Quando nós resolvemos criar o Bolsa Atleta, era porque a cultura brasileira muitas vezes ela não leva em conta que antes das pessoas virarem importantes, virarem famosas e terem patrocínio privado, muitas pessoas não tinham sequer um tênis para praticar seus esportes. Então nós achávamos que era importante, o empresário não tem nenhuma obrigação de olhar para um atleta que não tem medalha de ouro, mas o Estado brasileiro e o seu governo eles têm que olhar para todos os atletas e mais para aqueles que podem no futuro ganhar medalha de ouro se eles tiverem condições de praticar esporte. Se ele tiver condições em uma cidade pequena do interior, de ter um salário que ele possa comer as calorias e as proteínas necessárias, que ele possa fazer a academia que ele precisa fazer, que ele possa nadar, que ele possa correr, que ele possa gritar. Se você não garantir essa oportunidade para a pessoa, esse país sempre vai ficar fora das disputas principais. E eu sei o que significou para o Brasil e o Bolsa Atleta. Eu sei o que significou, porque quando a gente conhece a sociedade brasileira, você sabe que para muita gente, para muita gente, 3 mil reais, 4 mil reais faz a diferença no dia a dia das pessoas.